E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact no canal, eu sou o Japeta, galera, no vídeo de hoje vou mostrar aqui pra vocês o teaser do Ito, o Ito acabou de ser anunciado aqui o teaser dele e além disso também algumas outras coisas aqui sobre ele o Ito é um herói que vai chegar aí dia 14 de dezembro, falta pouco tempo aí, né? Menos de uma semana lembrando que é assim, eu não vou fazer a live do Ito, né? Geralmente eu faço a live, né? Do primeiro Ito do Brasil, etc. lá no server da Ásia, né? Mas como eu vou estar viajando, eu vou viajar agora dia 10, eu só volto no dia 19, tá? Então quem me acompanha lá nas lives na Twitch, né? twitch.tv barra japeta, eu não vou estar fazendo live, beleza? Mas se vocês quiserem acompanhar, né? O que eu tô fazendo lá na viagem, lá, eu vou postar tudo lá no Instagram, beleza? O Instagram é o Japeta1, vou deixar os links aí pra vocês me seguirem lá e também pra seguir o Instagram da Digníssima, beleza? Bom, então aqui no dia 14 de dezembro não vai ter manutenção, tá? Como é o segundo banner, na verdade é o terceiro banner, né? Porque tem dois agora já. Não vai ter manutenção, o Ito vai estar disponível na Ásia ali de manhã, ali por volta acho que das 7, 8 da manhã, não lembro agora. E no server da América ele vai estar disponível a partir das 8 da noite, beleza? Mas assim, eu vou ver se quando eu estiver em viagem que eu vou levar meu notebook, eu vou tentar fazer algum tipo de vídeo lá. Eu não sei se eu vou conseguir, tá? Eu não sei como que vai estar lá meus itinerários, né? Mas se eu conseguir fazer algum vídeo mostrando lá o Ito na prática, tá? Eu faço e mando, tá? E eu vou deixar vários vídeos agendados enquanto eu estiver em viagem também. Então o Ito vai vir aí junto com o Gorou, né? Que já está confirmado. E aqui tem uns predicts, né? Do que ele pode vir junto. Eu acredito que tem muitas chances de vir um personagem elétrico. A maior chance que eu acho é da Kujou Sara. Ela viria pela segunda vez, mas caso não venha ela, pode ser que venha ali a Fischio ou o Razor. E por último aqui, aqui é bem incógnita aqui. Eu não tenho a mínima ideia, tá? Eu coloquei aqui um predict, tipo, pode ser Bárbara ou Xiangling. Mas aqui eu realmente não tenho a mínima ideia do que eles podem colocar aqui junto com o Ito, certo? Aí aqui tem outros predicts, né? Da 2.4 pra frente, mas eu não vou falar isso aqui nesse vídeo. Vamos ver aqui o que a Mihui postou. Então tem aqui, ó, Arataki Ito. Tá aqui o nome dos dubladores, né? Se você quiser pesquisar ali. Faz personagens, né? Que esses dubladores já fizeram. O Ito vai ser um personagem de 5 estrelas, de gel. Vai utilizar espadão ali. Ele é da Ganguerataki, né? Ele é tipo, ele é um Oni, né? Ela tem uns chifrezinhos e tal. Ele tem uma relação bem diferente com a Kujou Sara, né? Ele tem, ele conhece ela bastante. Bom, então tá aqui que ele vai ser conhecido, né? Principalmente pelo seu ataque carregado, né? Que você, toda vez que você ataca os seus ataques normais, né? Ou com a sua habilidade elemental. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando das skills do Ito, né? Mais ou menos com o que vai funcionar. Então, toda vez que você vai atacando normal ali, Cada combo de ataque normal, você vai acumulando ali a super força. E também quando você usa a habilidade elemental. E com essa super força, você... Depois que você usa o ataque carregado, né? Vai gastando essa super força que vai ser o combo lá dele. Então, a maior parte do dano dele vai ser com esse ataque carregado. E caso ele esteja com o ultimate ligado, né? Vai ser tudo de dano gel. Além disso, né? Quando ele estiver com o ultimate ligado, Vai aumentar ainda mais o seu dano baseado ali na sua defesa, ó. Então, tá aqui o ataque normal dele, ó. Bem legal a animação, né? Essa arma que ele tá usando é a arma dele lá. Que dá um subestado de dano crítico, né? Tem uma passiva lá de defesa que aumenta o seu dano também. Bom, então aqui tá falando, ó. Como que vai funcionar o ataque normal dele. Ele dá quatro ataques, né? No segundo ataque gera uma super força. E no quarto ataque gera duas super forças. O máximo é cinco super forças, ó. O máximo de acúmulos. E toda vez que você acumular um efeito a mais, Vai atualizar a duração de todos os acúmulos. E uma coisa muito importante, ó. Quando você está no meio de um combo, E você utiliza ali o seu e, É... Não vai resetar o seu combo. Então, isso aí é legal, né? Porque às vezes, tipo, você dá dois ataques, Aí você vê que o bicho vai te dar um ataque fodidão lá, Um boss, alguma coisa assim. E aí você quer dar um dash, né? Ou quer usar um e, alguma coisa assim. E aí você cancela o seu combo de ataque normal. Tem que começar do zero. Mas aqui com o e está diferente. Mesmo se você usar o dash, Ou você usar o e ali, Não vai resetar o cooldown do seu combo. Que é muito bom. Bom, então aqui está falando sobre ataque carregado. Que vai ser o principal dele, né? Você, quando ficar pressionado ali o botão, Vai dar um ataque carregado. E vai utilizar ali as super forças. Que você tiver acumulado. E não vai gastar estamina enquanto você estiver fazendo isso. E aí cada ataque que você der, Vai consumir um acúmulo de super força. E quando o último acúmulo de super força for consumido, Ele vai lançar um ataque final ali, poderosíssimo. Beleza? Então aqui agora, ó. Está o talento dele. Explosão, a cauch. Esse aqui é o e dele. Então esse e dele é tipo um taunt. É tipo como se fosse ali o e da Mona, Ou o e da Amber, né? Que solta um bichinho ali, ó. E aí chama a atenção, né? Dos inimigos que estiverem em volta para bater nele. Além disso, quando você usa o e, Você ganha ali um stack de super força. A vida do bichinho vai baseada ali Numa porcentagem de vida do Ito. E o bichinho é um sofrer dano, ó. Vai fornecer também um acúmulo de super força. E você pode obter um acúmulo a cada dois segundos. Então ele é bom para, né? Aumentar ali os seus stacks da super força. E por último aqui, né? Quando o bichinho sumir, ou a vida dele chegar a zero, Você vai também ganhar mais um stack ali de super força. Tá, outra coisinha aqui que está falando, É que você pode segurar o e, né? Para ajustar o ângulo que você vai jogar o bichinho. Igual funciona ali com o e da fish, o e da amber, etc. E por último aqui, está falando que o bichinho é considerado uma construção gel. Ou seja, né? Se você usar junto ali com o Zhongli, por exemplo. Vai ficar dando a ressonância elemental ali, né? Dando dano em tudo ali em volta. E ele não vai poder fazer dois bichinhos ao mesmo tempo, Caso você esteja usando o Spanundo Sacrifício. Bom, e por último aqui, temos o ultimate dele, ó. Que ele transforma ali todos os ataques dele em gel, né? E fica bem legal aqui a animação dos ataques, né? Aí, ó. Esse aqui é o ultimate do Ito. Então, quando você usa aqui esse ultimate, né? Transforma todos os seus ataques normais, carregados em imersivo, em dano gel. Além disso, o seu ataque vai ser aumentado com base na sua defesa. Por isso que, né? Tem que focar ali naquele set novo de defesa. E com o substatus ali da ampulheta, você coloca a defesa, né? E no cálice, você vai permanecer colocando dano gel. E por último, na coroa, né? Taxa crítica e dano crítico. Aquele normal de sempre. O que vai mudar mais mesmo é a ampulheta. Outra coisa que acontece aqui, é que quando você estiver usando o ultimate, você vai ganhar mais stacks de super força ali durante seu combo. Também no primeiro hit e no terceiro hit. Ali você vai ganhar mais um stack dessa super força. E por último aqui, ele perde 20% de resistência elemental e resistência física. Ou seja, ele fica um pouquinho mais papel. E por último aqui, quando você sai de campo, você vai perder o ultimate, né? Então, por isso que ele vai ser considerado como um hard carry, né? Você não vai poder ficar trocando ali toda hora, fazendo quick swap. Quando você utiliza o ultimate, você vai ter que ficar com ele em campo até o final ali do combo, né? Ou quando você estiver quase morrendo, você troca ali pra não morrer, né? E etc. Beleza? Aí aqui tem a história do it. Se vocês quiserem dar uma olhada aí, ler, tá? Mas eu não vou ler. Aqui tem os negocinhos dele aqui. Bate-papo, luta de bizouro, etc. Detalhes pessoais. Mais sobre it. Comida favorita. Bom, e por último, vamos ver aqui o teaser do it. É assim que se faz uma boa apresentação. Vamos dar uma olhadinha e ver como que tá aí esse teaser. Hum, tá o formato de desenho. Tipo, uma apresentação. Ó a voz dele. Ah, aqui tá em inglês, né? Comenta aí se vocês gostam mais inglês ou japonês. Eu geralmente vejo as paradas mais japonês. Ué, o Thomas aí? É o Thomas, né? Meu Deus, olhe no escritório. Sim, o mais divertido. Parabéns de que a comissão de Tenryu tenha chegado. Comissão de Tenryu. Arresta-se! Hã? Uh-oh. Ele parece meio... Meio brincalhão, né? Que ele deu risada ali e tal. Comenta aí embaixo, galera. O que vocês acharam desse teaser? É bem pequenininho, né? Esse vídeo. Vamos esperar depois o trailer, né? Pra ver como que tá aí. Mas é isso, galera. Então o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like se você gostou. Se inscreve aí embaixo. Não perdem mais nenhum vídeo. Que a gente impacte pra vocês no próximo vídeo, galera. Valeu e fui!